Não poderia faltar coquetel sem álcool, sempre tem alguém que não pode beber e você quer preparar um coquetel não alcoólico. É muito comum a gente conhecer um coquetel chamado soda italiana. Simplesmente eu vou adicionar gelo e agora eu vou vim com xarope, só que dessa vez vou utilizar xarope industrial. Aqui eu estou fazendo um com flor e baga de sabugueiro, vou utilizar 20 ml de xarope. E neste outro eu vou preparar com maçã verde, 20 ml de xarope de maçã verde. E aqui eu vou usar água com gás, completando de água com gás. Com a bailarina eu vou misturar os ingredientes, trazendo, como o xarope é muito denso, eu tenho que trazer ele do fundo, subindo para o restante do meu copo. E é claro que a gente pode dar aquele toque particular do bartender. Então aqui eu posso colocar uma fatia de limão. Despejar um pouquinho de limão é uma opção, isso vai realçar, dar um toque especial na sua soda ou de repente você pode despejar dentro da soda italiana duas versões de coquetel sem álcool para você degustar com xaropes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho